Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui a professora Fernanda mais uma vez e hoje o nosso assunto é qual é a diferença da gripe e do resfriado segundo a medicina tradicional chinesa? Assunto escolhido porque o frio tá chegando, que tá todo mundo ficando meio ruinzinho, né, do nariz, da respiração. Se você tem a curiosidade de saber a diferença, esse vídeo é pra você. Vem comigo! Muito bem, pessoal, vamos lá. Qual é a diferença do resfriado e da gripe pela medicina chinesa? Na medicina chinesa, gente, a gente define as doenças entre interna e externa, entre superficial e profunda, entre aguda e crônica, que a gente chama de princípios, oito princípios. Pra você que é estudante de acupuntura e tá assistindo esse vídeo, eu digo pra vocês que se você souber oito princípios, você vai ter muito material pra poder diagnosticar o teu paciente. Entender oito princípios é vital pra quem quer seguir na área da medicina chinesa. E é o que vai determinar a diferença entre a gripe e o resfriado. Então, o resfriado, gente, a gente fala que é uma invasão de vento, seja ele frio, seja ele quente, que não afeta os órgãos internos. Então, o resfriado é considerado uma questão aguda, uma questão superficial e de fácil resolução, que acontece por invasão de vento mesmo. Como assim? Sabe a sua avó, quando você era pequena, falava assim, menino, não vai sair sem blusa porque você vai ficar resfriado. E você achava aquela balela, aquela papo da avó? A sua avó tinha razão. Na medicina chinesa, eles falam que existe uma energia que se chama Wei Qi. Wei Qi é a energia de defesa. Essa energia, ela circula pela superfície do teu corpo, entre assim, logo abaixo da sua camada, da sua pele. E aí ele fala que quando a sua imunidade está baixa, quando o seu Wei Qi está desgastada, se você sair sem blusa no frio, se você pegar um vento e não estiver protegido, abre-se uma falha no Wei Qi, esse vento penetra em você e você vai ficar com sintomas de resfriado. O que são sintomas de resfriado? Vai ter coriza, você vai ter tosse, você vai ter corpo ruim, corpo doído, pode ter torcicolo e vai ter aversão a frio. É uma sensação febril, mas não é uma febre real. Você não vai passar ali de 37,5, que é o estado febril ou febrícula. Então é uma coisa superficial, invadiu a parte mais superficial do teu corpo. E aí é o que eu falo, é uma invasão de vento frio ou de vento quente. Se for uma invasão de vento frio, você vai ter uma coriza mais transparente, mais irritante, fica pingando aquilo ali, vai ter uma dorzinha de garganta lá no fundo porque tem um gotejamento de secreção na sua via aérea lá atrás, mas não vai ter grandes problemas. Quando o vento é calor e invade a superfície, o vento calor vai dar uma coriza amarelada, ele pode dar formação de catarro, sensação de pigarro na garganta e essa burra da língua vai estar amarelada. Tudo isso é superficial. O que você precisa fazer para curar de um resfriado? Se for um resfriado que você pegou no frio, você vai lá e toma um chazinho que tenha a essência quente. Então um chazinho de gengibre, um chazinho de canela, então são chás de essências quentes. Lembrando que não é o chá que está quente, mas a essência daquilo que você colocou nele é quente. Gengibre é quente, canela é quente, o que mais que eu posso colocar para vocês aí? O alho ele é quente, a cebola ele é quente. Então você pode colocar coisas num chá que vão liberar o teu meio da invasão externa, né? Porque lembra que isso está na superfície. Aí você não cuidou direito do resfriado. A vó também falava assim, se você recair vai ser pior. Não sei se vocês já viram, vó fala desse jeito. Se você recair vai ser pior, cuida desse resfriado, né? Cuida desse resfriado. O que acontece na recaída? Aquele fator patogênico, ou seja, o vento frio ou o vento calor, ele penetrou no teu organismo. E essa penetração vai fazer com que afete o órgão interno. No caso, como a gente está falando de gripe, que afeta o sistema respiratório, vai afetar principalmente o seu pulmão. Então já não é uma coisa superficial, já não é mais um vento que pegou na sua superfície. Você está falando que o teu órgão pulmão foi afetado. Então essa doença aprofundou, essa doença ela desceu o nível, né? Que a gente chama de níveis energéticos. Então ela estava nos níveis superficiais e foi a um nível profundo. E aí quais são as diferenças? A gripe, gente, tem febre, tá? De verdade. A pessoa que tem febre vai sentir muita sede. Se ela tiver, se for o fator patogênico calor que entrou, né? Então você tinha vento frio ou vento calor na superfície, isso entra. Você pode ter calor lá dentro. A pessoa vai transpirar, desculpa, ela vai ter febre e não vai conseguir transpirar. Então a gente tem uma febre que não baixa com facilidade. Por quê? Porque os poros do seu corpo ficam obstruídos, na maioria das vezes, por umidade. Quando você tem a catarro. Então se você tem catarro lá dentro, está tudo bloqueado. Tem esse tosse e sai catarro. Se a sua nariz tem um catarro purulento, amarelo. Isso significa que além de calor ou frio lá dentro, né? Quer dizer, no caso vai ser só calor, tá gente? Porque o catarro amarelo, ele mostra calor interno com umidade. E aí essa pessoa tem febre e não consegue transpirar. E ela não consegue transpirar porque a umidade bloqueia os poros. Então as febres são altas. Esse paciente vai sentir muita sede. Vai sentir muita dor no corpo. Você imagina que está tudo úmido lá dentro. Ele está todo obstruído. Ele tem que fazer força para respirar. Mas a grande diferença de sintoma, para você que está assistindo esse vídeo, de repente não é acupunturista, de fato é a febre alta e a sede. Nesse caso nós não estamos falando de resfriado. Nós estamos falando de gripe. É uma gripe forte. E aí, gente, além dos chazinhos, né? Tem alguns pontos de acupuntura que ajudam a limpar a parte interna e a parte externa. Para você que é acupunturista, eu indicaria o VB20, que fica aqui na nuca, na região do seu ocipital, porque ele é um ponto que libera você do vento interno e do vento externo. Então ele vai limpar tanto superfície quanto profundidade. Além disso, você pode usar os pontos do meridiano do pulmão, que também vão ajudar a limpar. No caso, o P7 é um dos mais indicados, porque ele também limpa o pulmão. E se o paciente estiver com dor de garganta, com muita secreção e febre muito alta, indicamos o P11. O P11 ele fica na cutícula do seu dedão do pé. O P11 fica na cutícula do dedão da mão. Maia, me socorre! O P11 fica na cutícula do dedão da mão. Depois vocês procurem lá. Bota um P11 aí pro pessoal. E aí o que vai acontecer? Esse paciente vai sentir desobstruir as vias aéreas e a febre vai abaixar. Um ponto que é interessante também é aqui o IG20. O IG20 também abre as narinas e esse paciente vai respirar melhor. E lembrando pessoal, que se for uma gripe, onde você tem ali um vírus muito forte, nós vamos ter que recorrer aí a uma medicina alopática. Então a acupuntura vai ajudar muito nos sintomas, mas é sempre bom deixar claro que a acupuntura não mata vírus. Então qualquer doença viral, a gente consegue melhorar os sintomas, mas tem que ficar atento na necessidade de se tomar um remédio da alopatia. Então resumindo esse papo todo pra vocês, o resfriado é apenas uma invasão de vento frio ou de vento calor que você desavisado e mal vestido pro clima daquele dia tomou um vento, tomou a friagem, né? E acabou invadindo o seu sistema de defesa por uma imunidade já baixa. A imunidade baixa, ela acontece por estresse emocional, por má alimentação, por falta de descanso. Então sua imunidade baixou, você pegou um golpe ali, né? Deu um vento ali em você e aí você ficou resfriadinho. Vai ter dor no corpo, vai ter torcicolo, vai ter aversão ao frio, mas não vai ter coriza, dor no corpo, mas não vai ter febre. A gripe é quando esse fator patogênico do vento frio ou vento calor invadiu os seus sistemas, invadiu o teu pulmão, afetou o órgão interno, afetou os meridianos de acupuntura. E aí você vai ser obrigado a limpar o teu órgão interno. Eu tenho que sugerir pra vocês VP20, P7 e P11, né? De pontos de acupuntura. Os chás podem ser os mesmos. Ah, e o importante que eu não falei, enquanto estiver com catarro, gente, isso vale pra sinusite também, não só pra gripe, evite leite e derivados de leite, tudo bem? Evita leite e derivados de leite, que você vai curar mais rápido, não vai formar fleuma, tá? Então a gente tem que usar os pontos pra poder limpar a parte interna e a externa. Então repetindo VP20, P7, P11 e IG20, pra liberar o nariz. Pode tomar os mesmos chás de gengibre, de canela, alho, cebola, anis, anis estrelado, tudo isso vai ajudar a limpar você. E lembrando que vai ter febre alta, fique atento, porque a acupuntura não mata vírus. Então você provavelmente vai ter que recorrer a uma alopatia. Mas ajudamos nos sintomas. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vistam-se para o frio, não deixem o vento frio te pegar. Hidratem-se bastante, porque no inverno costuma ser seco, então a gente precisa se hidratar, porque senão a imunidade também cai. E com certeza, seguindo as dicas, inclusive tomando esses chás como prevenção, vocês vão ficar livres de gripe esse ano. Um beijo pra vocês, até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho